Vem o time do Palmeiras, a chance, Evair bateu! Gol do Palmeiras! Ei, Evair, aos 18 minutos sai do sofrimento verdão! Que passe do Júnior! Esperou chegar e encheu o pé, Evair! Um para o Palmeiras, zero para o River Plate, mas demorou! Para o Rock Júnior sai o goleiro Sérgio. Tem que ir para cima agora da marcação, olha o erro para o Bozeias, olha o segundo gol! Gol do Palmeiras! O Zéias faz a festa no parque! Vibra Filipão! Vibra o torcedor do Palmeiras no erro na saída de trota! Paulo Lunes recebeu de graça uma cortesia na frente, o Zéias entre dois! Na saída de Bonano, dois para o Palmeiras, zero para o River, o mais gostoso ainda! Olha a sobra do Palmeiras! Novo cruzamento, o Zéias! Gol do Palmeiras! O Zéias! O Zéias! Aos 35 minutos, mas já está ficando tudo de graça para o Palmeiras! Já estão errando demais! Veja o Lúcio de novo! Sozinho, Zéias! 3 a 0, Palmeiras! Pouco demais, né? Mérito, belíssimo cruzamento, passe do Eulio.